Chegamos na Bozinhas Inteligentes, o lugar onde você pode vir, ver o showroom e já encomendar o seu dormitório, o dormitório do casal, o dormitório dos filhos. Agora, não só o dormitório, né Adelino? Isso, cozinha, dormitório, banheiro, área de serviço, mármore ou granito. O que você precisar é só trazer as medidas, que todos os vendedores são projetistas e nós vamos elaborar um projeto sem compromisso. Como Adelino falou, traga mesmo as medidas, porque vão colocar essas medidas no microcomputador rapidamente, o projeto vai ficar pronto e você vai ter a noção exata de como vai ficar. O seu dormitório, a sua cozinha, o seu gabinete para banheiro, enfim, o que você precisar, área de serviço também. É isso aí, e a cozinha inteligente com mais de 13 anos no mercado, só de shop tour há mais de 10 anos, nós garantimos preço e garantimos qualidade de atendimento. Então você hoje que está perdendo tempo, correndo aí para o São Paulo, não perca tempo, porque tempo é dinheiro. Vem aqui que você vai fazer um bom negócio. Dê uma acelerada, porque vem aí chegando, Natal, Ano Novo, tem que ter a casa bonita e renovada, não é verdade? A gente tem que viver a vida, ganha dinheiro para poder comprar essas coisas maravilhosas e conforto. Dá uma olhadinha ali no armário, tem as gavetas, com a parte de vidro ali também, que dá um visual super bonito, o calceiro. E é isso que você está vendo, esse armário que você está vendo, do jeitinho que você está vendo aí, com a cama, inclusive com a bicama, sem o colchão e sem a coxa. Para provar que nós temos preço baixo e a qualidade de atendimento, nós vamos fazer seis parcelas de R$ 345,00, do jeito que você está vendo. Não pode perder tempo, tem que vir para Cozinhas Inteligentes de domingo a domingo, direto e reto, senta aí, Adelino, que isso aqui é um conforto só. E te atendendo na Avenida Rebouças 2210, que é essa loja que eu vim gravar hoje. Na rua Antônio de Barros, 2014, no Tatopé, na Avenida País de Barros, 956, na Moca, no Shopping Ibirapuera, Piso Moema, loja 17. Todas as nossas lojas com estacionamento, um telefone para contato, para solicitar um orçamentista, nós vamos passar o telefone 3061-1393. Enquanto o Adelino falava, você olhava o Adelino e olhava isso aqui, não é? Quer ter um na sua casa? Chame Cozinhas Inteligentes, Adelino. É isso aí, corre aqui, não perca tempo não. Venha. Obrigado.